Riquezas naturais, biodiversidade. É possível preservar a natureza e gerar emprego e renda ao mesmo tempo? Quanto mais espécies a gente puder integrar aqui nesse nosso sistema, melhor para manter a área saudável e a biodiversidade. Aprender a cultivar, ao invés de extrair, é um dos caminhos para alcançar esse equilíbrio. Foi um trabalho muito bom, porque a gente começou a dominar a técnica de produção, o ciclo de vida do sururu. Rotas Sustentáveis Nordeste. Estreia dia 13 de março, 10h15 da noite.